Você tem uma história muito louca, né mano? É tipo, por um lado é triste, mas por outro lado é um bagulho de superação, né mano? Comando do Jet Motos, média alta, cabeçote preparado na abertura do escape e da admissão, só que essa daqui ela tá com coisa a mais, que é o pino cursado de 2mm, só que ele tá com uma retífica nesse pino, ele não é o pino original da moto, e tá com um TBI de CB300. Salve, salve rapaziada! Maicon Aragão na área, começando outro videozão, e sejam todos muito bem-vindos. Família, como vocês estão vendo, tamo com um startinha aqui atrás e falar para vocês, essa startinha é fera braba e diferenciada, rapaziada. Se liga no vídeo de hoje, galera, vou estar passando para vocês aqui um papo de visão, um papo de superação, tá ligado? Essa moto aqui é de um parceiro meu, ele já saiu aqui no canal uma outra vez com uma outra moto, rapaziada, mas infelizmente a outra moto, ele acabou sofrendo um acidente e deu PT, ele perdeu tudo, começou do zero e conquistou essa motinha aqui novamente. Se liga no vídeo, rapaziada, que falar para vocês é aquele vídeo top, já chega fortalecendo no like, se inscreve no canal, meus parques, se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para vocês estarem recebendo todos os vídeos novos, e lá no Instagram, rapaziada, você está ligado, tem muito conteúdo. Primeiro link da descrição, está na tela, só encosta. As fotinhas mais chaves, estão mais da hora, é lá no Instagram. E a startinha não é original não, tá, rapaziada? Tem motorzão, tem comandinho do jet, se liga no vídeo e bora mostrar essa nave para vocês. Tem placa? Olha isso aí, rapaziada, fortuneira. Tem comandinho do jet, a motinha é top, tá, família? Olha, 160, 2019. Essa moto aqui é de um parceiro meu, rapaziada, meu mano, Guilherme. Ele já saiu no canal, salve, Guilherme. Salve, meu mano. Beleza? Manda um salve na rapaziada aí. Um salve para a rapaziada, para quem não está lembrado, eu sou o Guilherme da Cargo 160, aquela branca que já apareceu no canal do Maico. E hoje ele voltou novamente aqui para a gente estar gravando a start agora, que é mais uma conquista, né? E assim, você tem uma história muito louca, né, mano? É, tipo, por um lado é triste, mas por outro lado é um bagulho de superação, né, mano? Conta para a galera aí, tipo, o que aconteceu com você. Pode resumir, tá ligado? Não precisa ser a história. 18 de outubro, apareci até em vários canais, o vídeo repercutiu o Brasil inteiro, que eu sofri um acidente com a Cargo, se fugindo de um assalto. Tinha acabado de comprar um pão no mercado. Tinha sido mandado embora do trampo, né? Tinha sido mandado embora do serviço, com o dinheiro do acerto, fui para o mercado, e saindo de lá, os caras metem a voz de assalto em mim, para me fugir, a única reação que continuava foi fugir. Aí, no meio do caminho, quase chegando em casa, eu dei na traseira de um gol, quase na canaleta, quebrei duas costelas, quebrei a cravícula, me ralei inteiro, e a moto deu PT. Rachou o chassi no meio, estragou toda a parte da frente, bengala, farol, a parte do aro, tanque, amassou tudo, foi uma bagaceira. Você olhando a moto assim, dava para arrumar, só que na hora que eu tirei o banco, ela deu com o PT, por causa que o chassi rachou bem no meio, bem na... Nossa, mano, rachou o chassi da sua moto? Sim, por causa da churrasqueira que estava nela. A churrasqueira, os prisioneiros não saíram. Aí, como ela deu a pirueta, aí põe a churrasqueira com tudo no chão, deu com a churrasqueira, a churrasqueira não saiu, não arrebentou os prisioneiros, aí a churrasqueira ficou, a moto ficou reta. Aí eu comprei peça, gastei dois pau e pouco de peça, só para arrumar a moto. E na hora que eu tirei o banco para mandar a moto para a Holândia, que eu ia fazer a... Arrumar, tipo, deixar ela zero de novo. Aí na hora que eu tirei, eu vi que o quadro estava quebrado, eu já vendi a moto do jeito que estava. Deu como PT, né? Daí não existe mais nada. Aí com as peças que estavam nela, eu montei essa daqui. Eu comprei no começo do ano, faz uns... Cinco meses, pelo menos. Quer dizer assim, foi um bagulho que aconteceu, né, mano? E, tipo, é um bagulho que você tinha tudo para desistir, né, parça? Porque, assim, querendo ou não, tipo, você tinha sido mandado embora do trampo, né, mano? Eu tinha sido mandado embora do trampo. No dia do... Estava para casar ainda, no dia do meu... O meu chá de casa nova foi no domingo. Na segunda, eu fui mandado embora. Na terça, que eu fui receber o acerto, já recebeu o desacerto. Cara, é complicado, né, mano? E deixa eu falar um bagulho para você, Guilherme. Na verdade, não é essa moto, né? Não foi com essa moto, tá, rapaziada? A gente está falando aqui, mas foi com a carguinha que ele tinha. A cargo dele saiu no... Acho que faz um ano, mais ou menos, sua moto saiu no canal? Não, menos, hein? Menos de um ano, né? Nove meses. É, ela saiu no canal, rapaziada. Vou até deixar o vídeo aí que ela saiu para vocês verem. Está na tela também. E, assim, você tem o videozinho do seu acidente para eu colocar aqui para a rapaziada ver? Eu vou mandar, já. É por isso que eu falo para vocês, tá ligado, mano? Você tem que acreditar no seu sonho, tá ligado? Porque, assim, é um cara que gosta de moto, tá ligado, família? E, para falar bem a verdade, mano, com, tipo, muitas vezes, tanta coisa dando errado, tem tudo para o cara desistir. E o cara não desistiu, né, Guilherme? Você não desistiu. Você foi para cima, correu atrás e conquistou uma outra moto, né, mano? O Guilherme, ele tem um canal no YouTube também, né, Guilherme? Guilherme GG. Vou deixar na tela aí, vou deixar na descrição aí, rapaziada. Passa lá. Você tem o TikTok, Instagram e YouTube. Vou deixar tudo aí, rapaziada. Passa lá, dá uma força para ele, tá ligado? Ele vai recomeçar a voltar com os conteúdos no YouTube, né? Sim, porque estragou a câmera também no acidente. É, perdeu a câmera, rapaziada. Ele levou um desacerto monstro. Mas, enfim, ele superou tudo isso, rapaziada. É a prova viva aí que você persistir no seu sonho, você conquista. E hoje ele está aí com uma startinha 160 2019, motinha muito bonita, diferenciada. Olha lá, sem placa, rapaziada. Chama. Ô, Guilherme, tem uma preparação nessa moto aqui, né? Ela não é original, assim. Não, não é original. Fala para nós aí o que ela tem de preparação, mano. Então, basicamente, na parte do motor, foi o que eu já usava na cargo. Comando do JetMotos, média alta. Cabeçote preparado na abertura do escape e da admissão. Só que essa daqui, ela está com coisa a mais, que é o pino cursado de 2mm. Só que ele está com uma retífica nesse pino, ele não é o pino original da moto. E está com o TBI de CB300. Só que o bico é o mesmo. Em breve eu vou trocar esse bico. Ah, você colocou o TBI de 300, mas com o bico original. Ficou da start ainda, porque eu ainda fiquei com receio de trocar para passar ela para a Flex. Está vendo o carro? Porque o Flex eu consigo passar ela no álcool e na gasolina ao mesmo tempo. Aí com esse daqui, o bico é só na gasolina. Então, de preparação, o que tem é isso, Guilherme? É, TBI, pino, cabeçote, comando. Certo. E o escape que está alterado também, ele está alterado. Verdade, tem um Fortuninha aqui, rapaziada. Esse Fortuna aqui, ele está diferenciado, ele está alterado, né? Sim. E essa motinha, além de ter essa preparação de motor, ela está com freio a disco na traseira, né? Freio a disco, ela está com pinça dupla da Twister na traseira. Nossa, rapaziada. Pega a visão aqui, meus parceiros. Você está doido. Foi usado o mesmo pistão do coming brake normal, né? Então, o bacalhau foi trocado, foi colocado o tambor de acionamento. Tudo como se fosse um coming brake de uma moto normal, igual a da Cargo. Certo. E na frente também, o disco da 160 com a pinça da 150 Sport. Verdade, mano. A Start não vem com freio a disco. Eu estou moscando aqui, mano. As rodas Scud, só que está com os pneus original ainda, porque eu precisei fazer a transferência da moto e eles não aceitou. É mesmo? É. Porque eu ia colocar os pneus Mandrake nela, né? Para ajudar o desempenho e tudo. Só que daí o Detran não aprovou. Eu ia com o pneu fino, eu tive que colocar os pneus original da moto. Aí, como eu não tenho dinheiro para ficar comprando outros, daí ficou esses aí, mano. Aí, o que eu vou fazer nela ainda? Trocar o bico e colocar os pneus. Vou colocar o Mandrake na frente e passar esse dianteiro para a traseira. Para a traseira. Vai ficar 2.50 na dianteira e 2.75 na traseira. Isso, exato. Que nem eu fiz na motinha do meu moleque. Ah, mano. Estou vendo aqui que você colocou um freio, um... Como que é o nome disso aqui? É burrinho, sei lá, cilindro. O reservatório diferenciado, mano. Olha que top. Caramba, mano. Que massa, parça. Pega a visão, família. Que top que é o bagulho. Você vê o fluido lá dentro. Mano, você vê se está com ar no sistema. Top demais, Guilherme. Sem palavra, mano. Parabéns pela motinha. Parabéns pela conquista aí. E assim, você está rodando com a relação original dela ou tem... Por enquanto, sim. Porque, para mim, se eu estou mexendo na relação, ela vai perdendo o painel. Ah, é verdade. Dá o erro no painel, daí tem que colocar o KM fixo. Só que de resto aqui... Aí eu coloquei a churrasqueira nela. É verdade, está com a churrasqueirinha aqui. É a mesma da Cargo, não? Não, a da Cargo não deu. Deu PT também na churrasqueira. Ah, pode crer. Mas essa daí é de outra moda. Mas, família, pega a visão, mano. Rodinha está linda, parça. Você está doido. Rodinha de churrasqueira. O LED no farol traseiro. Pode crer. LED na dianteira. Os manetes de cromado. Retrovisor da F800. Esse é da F800. Não é da F800, não. Aí as manoplas. Pisco alerta. E o pezinho de guidão da bis. Cromado. Pega a visão aí. Se quiser pôr vim, eu lamento. Você colocou uma barrinha estabilizadora. Cortou o paralaminha para deixar da maldade. Tem o que tem ali no tanque também. Ah, tem um adesivinho diferenciado. Lembre-se. Se quebrar, nós faz mais forte. O barulho só incomoda quem anda atrás. Moto forte é igual sutiã. Só segura quem tem peito. Chama! Ô, Guilherme. Funciona ela para nós aí. Para nós ver o ronquinho dela. Como que está, mano? Eu acho que ela não vai segurar muito na lenta. Não, mas não dá nada. Mano, está diferenciado mesmo, parça. Está baseada. Que ronquinho diferenciado, mano. Está top para caramba, Guilherme. Dá uns pipocos também. Ela sai e tira a noite. É? É. Caramba, que top. Está doendo tudo, né? Até se acelerando, eu acho que dá para... Pegou na câmera, não sei. É, nós vindo, nós vindo. Deu para escutar que ela dava dando uns pipocos. Dá uns pipocos e sai que já bichão de fogo atrás. Top, meu parça. Lançou um ledzão que não pode faltar, né, mano? Alertinha. É com estrobo? Não, esse não. Ah, esse não é com estrobo? Esse não é. Alertinha, rapaziada. Mano, alertinha. Esse é o mesmo que estava na cargo, né? Deu no meu chico. Ah, é o mesmo que estava na cargo? É o mesmo que estava na cargo. O spininho é o mesmo que estava na cargo. Que massa, mano. Ficou top demais, família. Sem comentários, Guilherme. Motinha top, mano. Show demais, está ligado? Não tem nem comentários, mano. Só tem que, tipo, mano, de verdade. Tem que tirar, tipo, o chapéu para você mesmo, está ligado? E te parabenizar, mano. Porque muitas pessoas no seu lugar podem ter certeza que teria desistido, está ligado? Teria abandonado. Já falaram um monte para mim, já. Por que você não para com moto? Compra um carro. Vai lá, desiste de moto. Mas é só, não está ligado? Desde 16, 15, 14 anos, andava de moto, via moto. Então, eu quero ter moto. Essa daí não vai ficar muito tempo. Já tem projetinho para vir moto nova. Coisa melhor, já. Está certo. É isso aí mesmo, meu parço. 600 para cima. Tem que ir para cima, está ligado? Tem que buscar seu sonho, realizar seu sonho. A fase que eu tatuei no mim. Que é Deus maior que alto e baixo. Então, independente do que você está, você pode estar no fundo do poço, mano. Você vai achar petróleo. Entendeu? Acho que você se levanta e você consegue coisa melhor ainda. Se você caiu, você vai levantar mais forte. Chama! Rapaziada, nós estamos tentando finalizar o vídeo aqui, mas está difícil, está ligado? E é isso. Essa foi a história do Guilherme. Essa aí é a nova conquista dele, rapaziada. Em moto de entregador ainda, mas mesmo assim ainda não deixa de fazer as coisas. Quer andar sempre no poço. É verdade, né? Você trampa com a moto. Trampa com a moto o dia inteiro, à noite também. E fica o negócio aí com o pretinho, silicone e tudo do jeito. É isso, rapaziada. É como eu falo para vocês direto também, está ligado? Tem que cuidar, mano. Então, mano, Guilherme, só agradece mais uma vez. Estamos juntos, mano. Deus abençoe. Parabéns aí pela sua história, está ligado? Por tudo que aconteceu e você deu a volta por cima. Foi lá e lançou a braba. Pode deixar que você ainda vai voltar aqui, né? Para filmar a outra ainda. Deus abençoe, mano. De coração, Deus abençoe. Como vocês puderam acompanhar aí, essa foi a história do Guilherme e a conquista dele, né? Infelizmente, como ele falou no vídeo aí, ele perdeu tudo, rapaziada. Mas foi lá, deu a volta por cima, lançou uma motinha. E como ele mesmo falou para vocês, logo menos vai estar vindo um negócio mais forte, tá, rapaziada? Redes sociais do Guilherme, canal no YouTube, está tudo na descrição do vídeo. Caraca! Precisa passar desse jeito? Rapaziada, as redes sociais, YouTube, tudo, tudo, tudo do Guilherme está na descrição do vídeo aí. Está na tela também. Passa lá, dá aquela moral, fortalece. Se você quiser saber um pouquinho da história dele, quiser acompanhar os conteúdos dele, mete marcha e acompanha lá. Demorou, rapaziada? E é isso, de coração aí, na humildade, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Esse foi o vídeozão de hoje. Fica com Deus todo mundo. Até amanhã, até o próximo vídeo. Fui! Fui!